Hoje eu vou te mostrar como você pode construir um Ludião e quais são os princípios físicos que estão por trás dele. Dá uma olhada. Desce! Shop! Eu vou desmontar pra você ver como ele funciona. Aqui dentro a gente tem uma ampola com um pedaço de chumbinho amarrado nela. Caso você não tenha uma ampola, você pode usar também uma seringa ou alguma coisa que tenha uma abertura na ponta. Como por exemplo, tem gente que usa uma tampa de caneta. E aí você pode colocar uma massinha pra tampar a parte de cima e colocar uma bolinha de massinha aqui embaixo pra dar peso pra baixo. O recipiente tem que ter uma abertura na parte de baixo porque na medida com que você apertar a garrafa, a pressão vai aumentar dentro do recipiente e vai fazer com que a superfície de líquido suba comprimindo a bolha de ar. Se você achar muito trabalhoso recortar um pedaço de chumbinho, que eu escolhi usar porque não enferruja, você também pode usar um parafuso. Pra fazer essa amarra, eu usei uma linha de pesca, mas poderia ser qualquer outro tipo de linha. Algumas coisas são bem importantes na hora de você construir o seu ludião. Ele tem que ficar na iminência de afundar. Você pode perceber que só uma pequena parte dele está acima da superfície de água. Ele está quase afundando. Um outro cuidado que você precisa ter é que ele precisa estar completamente cheio de água. E você deve manter ela bem vedada. Quando eu aperto a garrafa, a pressão se transmite pra todos os pontos do líquido. E é isso que a gente chama de princípio de pascal. E aí você pode perceber que na medida com que eu aperto, a ampola vai enchendo de água e começa a afundar, porque a densidade dela aumenta. Uma outra maneira de explicar é que o peso do líquido deslocado da ampola diminuiu, de maneira que o empuxo também diminui, e a gente consiga até fazer com que ele fique equilibrado com a força peso. Se eu apertar demais, o empuxo diminui bastante e a força peso acelera ele pra baixo. Se você curtiu esse vídeo, faça sua inscrição no canal e não esqueça de ativar o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos. Falou!